Oi pessoal, eu sou a Mariana e eu domandei um novo jogo chamado Star Wars que está de graça só esse fim de semana e se você quiser você pode domandar no seu computador, tem 3 mapas, um de deserto, um de neve e um de vulcão, então vamos jogar um pouquinho. Certo, prepare to defend yourselves until we can get there. We bring up enemy signals. Our Y-Wing has a lock on the walker. E-Wing has a lock on the walker. Vamos. O que é isso? O que é isso?